Bem, meu nome é Cíntia, eu tenho 32 anos, completo 33 daqui a dois dias e sim, eu tenho um arrependimento na minha vida. Um dos meus maiores arrependimentos como dona de casa foi de ter comprado logo que eu casei potes de plástico e redondos. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. E eu me arrependo porque se você põe um molho de tomate que mancha, nunca mais sai aquele vermelho, pega o cheiro do alimento, você fica com aquele cheiro horrível por vários dias, além de você colocar no freezer e depois você coloca no micro-ondas, pode soltar aquela substância que dizem ser cancerígena. Enfim, gente, eu realmente não sei onde eu tava com a cabeça, é o meu maior arrependimento e principalmente redondos, gente. Por que que eu comprei potes redondos? Eles não encaixam no armário, na geladeira, ocupam espaço. Eu acho que eu não tava no meu melhor momento. Ah, com certeza hoje o meu maior sonho são potes de vidro, né? Aqueles quadrados, retangulares, otimizam o melhor espaço, fechamento hermético, conservam melhor o alimento, mais higiênico, né? É o meu sonho hoje. Gente, hoje estamos com a equipe Home Safe Home novamente aqui em casa. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eles fizeram a organização da minha dispensa. Hoje estão aqui pra organizar minha cozinha, realizar o sonho do pote de vidro próprio. Porque, né, eu já falei aqui no canal que eu tô trocando todos os meus vídeos, meus vídeos é ótimo, né? Todos os meus potes de plástico por vidro. Além de também precisar aqui reorganizar, né? Vocês sabem que reorganização é o lema deste canal. Então eles vieram aqui me dar uma luz pra reorganizar toda essa cozinha. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, pra quem não conhece a Home Safe Home, eles trabalham com serviço de personal organizer. Então eles fazem a organização de qualquer cômodo aí da sua casa e atendem todo o Brasil, tá? Eles possuem a loja física lá em Laranjeiras do Sul. Eu tô aqui em Curitiba e eles vieram. Então é só você mandar o projeto aí pelo WhatsApp, as fotos, as medidas, que eles vão pensar no projeto pro seu armário. E também, inclusive, fazem pra todo o Brasil, viu, gente? É só mandar aí, pedir orçamento, mandar as fotos, Paris, se quiser também internacional. Por favor, Paris, chama a gente. Paris, a Home Safe Home, quer Paris, gente. E daí você mandando tudo, eles já vêm aqui na sua casa com todos os organizadores que vão ser precisos pra organização. Então, como eu mandei as fotos já do armário aqui da cozinha, né? Eles já fizeram o projeto e já trouxeram todos os organizadores que vão utilizar aqui. Gente, eles já trazem tudo realmente bem organizadinho do que vão precisar. E eu preciso filmar o detalhe do pezinho. Olha esse cuidado, gente. Eles vão, protegem o pé pra não sujar a casa. Achei isso um cuidado máximo. A gente já descobriu o meu esconderijo secreto da arma que eu uso contra o abençoado, gente. Tá escondido. Tudo sujo de sangue. Tudo sujo de sangue. Aqui a base é assim, gente. Aqui só funcionam uma porrada as coisas. Eu vou sair correndo. Não, calma. Só com o abençoado, tá? Gente, temos uma gaveta de talheres. Essa gaveta de talheres é sempre um saco, esses talheres maiores, né? Eu antes tinha esses organizadores aqui, só que eles são muito baixinhos, ó. Então, encher aqui de talheres não dá muito certo. Então, agora estamos colocando organizadores mais altos pra finalmente ela ficar mais organizada. Ó, gente, então saiu aqui esse organizador que ficava antes, que eram quatro divisórias só. E olha o tanto de espaço que já ganhou na gaveta. Então, couberam mais os talheres. Eu tinha dois tipos de talheres na mesma divisória, eu tinha que ficar caçando. Então, ficou bem mais aproveitado o espaço aqui. Algumas coisas da gaveta de baixo vieram pra cá também, o que já alivia as coisas ali da gaveta de baixo. Ficou maravilhoso. Gente, até os meus paninhos de pia aqui, ó. Estão dobrando bem bonitinho. E a dica aqui é, você vai tirando a medida do organizador pra ficar com a largura dele e aí fica tudo bonitinho. Porque a gente não tem gabarito pra todo tipo de tamanho, né? Então, não precisa fazer um gabarito aqui. A gente só vai colocando aqui do ladinho pra tirar a largura e coloca um atrás do outro. Fica show. Mara. Olha, gente, que organizadinho. Gostei. Eu também gostei. Depois tem que manter, viu? Viu, gente? Gente, eles vão voltar aqui depois pra me dar nota. É. Ver se eu tô na manutenção. Vocês conseguem também comprar no site da Home Safe Home. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, gente, sério. Pra quem gosta de organização, assim como eu, é a loja mais completa, assim, de acessórios pra organização. Tem muita coisa lá. Quem acompanha aqui a organização da minha dispensa sabe que também tem os potes hermédicos aqui. Tem também essas divisórias que a gente tá usando aqui nas gavetas de talheres, né? E mais umas coisinhas que aí no decorrer da organização eu vou compartilhando com vocês. Mas tudo tem no site. Eles também entregam pra todo o Brasil. E tá aqui embaixo. Gente, eles colocam aqui embaixo dos organizadores também. Antiderrapante pra não ficar escorregando na gaveta. Errou. É, assim, ninguém fica com o organizador dançando, ó. Ó, ele segura, tá vendo? Aqui está com, aqui está seio. Super funciona. Gente, vocês sabem que eu tenho os meus kits de limpeza que eu deixo sempre aqui pra facilitar. Esses são os produtos que eu deixo aqui debaixo da pia. E eles têm uma nova casinha. E a Letícia tava me explicando desse organizador com alça, que é super resistente. Que tem muita gente que tem dúvida se na hora que pegar ele não é frágil na alça. Gente, o que tá doendo aqui é o meu braço. E tem um sabão de lava-louça em pó, que é super pesado. Um quilo que eu acho que tem aí, provavelmente. É, é um quilo. Somando tudo aí, tem uns dois quilos, né? Viu? É resistente, viu, gente? E prático calcinha, né? É, porque aí na hora que você precisar, você consegue tirar ele todo, sem ter que ficar abraçando o potinho e tal. Assim fica bem mais fácil. Bem melhor. Até mesmo porque o cestinho que eu tinha, ele ficava caindo. Porque ele não é alto. Exatamente. Era um saco. Isso aqui é outra vantagem. É, aquele ali, ó. A altura desses organizadores tem a gente que... Tchau, cestinho! Ele não cai. Nó. Pequena diferença. Só um pouco. Só um pouco. Não cai mais. E resistente. Sim. E vão pro... É, provavelmente vão ficar aqui. Gente, Lucas está achando uma solução para ganharmos mais espaço aqui nesse armário. Tá encaixando ali as mangueiras. É mangueira isso, gente? Como chama isso? É mangueira. É mangueira. É água. Exatamente. Gente, eu entendo tudo disso. Aí, ó, ele vai fazer... Vai juntar ali e sobra espaço. Olha que maravilhoso, gente. Eu nunca tinha pensado nisso. Ó, deu certo, hein? Ó, gente, já ganhamos um super espaço aqui, viu? Equipe Home Safe Home é muito mara. Gente, tá de jeito pra tudo aqui. Soluções para o celular. Ah, fácil, né? Honrando o slogan, né? Exatamente. É fato, consumado, comprovado. Gente, momento de emoção, por favor. Porque olha o espaço que ganhamos após o Lucas amarrar ali as mangueiras. E após termos aqui organizador e... Ai, gente, eu não tô ali de saber lidar com isso. É sério, olha o espaço que a gente ganhou. Tô chocada. Agora eu quebro a cabeça aqui. Agora eu quebro o mundo. É por isso que a gente aprende quebra a cabeça quando é criança. Essa parte do armário é a parte que eu sempre falava. Não, já tá bom, não tem mais o que fazer. É assim mesmo. Sobrou espaço. Tem noção do que é sobrar espaço? No armário que eu falava não tem mais jeito. Esses organizadores das tábuas, das tampas, ficaram ótimos. Aí as panelas foram ali pra baixo. Realmente eu estou chocada com essa parte. Impactada real com essa parte aqui, como eu já falei pra vocês. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Todo mundo fala assim, já vou ser organizada. Gente, é diferente quando uma pessoa estudou pra isso. Eu não estudei pra ser organizada. Eu gosto das coisas organizadas, mas é muito diferente. Quando a pessoa vem, ela tem, sabe, uma técnica pra fazer. Toda vez eu me surpreendo, porque assim, eu penso e falo, ah, tá bom. Mas sempre fica muito melhor. Gente, vocês ficam falando assim, você é tão organizada. Tá tudo na sua casa, é tão bonito, perfeito. Quando as pessoas vêm aqui, descobre o meu lado B. O que você já achou aí? Não, então, a princípio eu fui me perguntar se isso é uma daquelas coisas que só as pessoas inteligentes enxergam. Exatamente. Porque esse aqui tava dentro da geladeira, assim. Eu guardo vazio, gente. E vocês acharam que era um? Não, não. Temos mais um aqui, ó. Todo mundo tem o lado B. Todo mundo tem o lado B. É pra lembrar de contar depois. Exatamente, vi brigada. Falta de armário, né? E o que faltou? A queijeira. A queijeira também. Mais um item. Guardado vazio na geladeira, gente. Gente, como eu falei pra vocês, eu quero trocar os potes aqui de casa por todos os potes de vidro, por serem mais higiênicos e tudo mais que eu já falei aqui. E lá na home eles têm também uma linha bem completa de potes herméticos e tem tanto de vidro quanto também de plástico, porque às vezes tem gente que não gosta pra transportar e etc. E o mais legal que além de ser médico pra poder proteger melhor os alimentos, a tampinha, a tampa deles tem essa vedação, né, pra poder conservar, só que ela sai pra você fazer a limpeza, sabe? Então você consegue lavar, consegue secar bonitinho e não tem problema de acabar ficando mofado, embolorado aqui. Então isso super facilita também. E por mais que ele tenha as ranhurinhas aqui, ele não tem espaço, sabe? E é isso. Eles já lavaram aqui, higienizaram os potes e a gente vai começar a mexer. O melhor dos potes que eles estavam me falando aqui é que assim, ele vai, congela, vai ao freezer e do freezer você já pode tirar direto, levar ao forno, levar ao micro-ondas. Pra quem faz comidinhas congeladas, inclusive aqui no canal tem vários vídeos com isso, é até uma boa opção. Eu preciso voltar a fazer as comidinhas congeladas e em vez de usar descartáveis, que eu geralmente uso aqui, aquelas forminhas de alumínio, já faz aqui, que já vai ficar bonitinho no freezer, vai por ser retangular, quadradinho, já ocupa menos espaço no freezer. Já descongela direto no forno ou no micro-ondas e depois já vai na lava-louça. Nem suja prato. Gente, aqui o queijo, ela colocou a validar... Ah, é do dia do meu aniversário! A validar do... Enfim, montamos aqui o assunto. E a mesma etiqueta que eu mostrei na organização da dispensa, ela é lavável, então quando você for repor aqui o queijo, dá pra lavar bonitinho com a bruxa e com a caneta giz colocar a validade do próximo queijinho aí que você vai colocar aqui. Olha, gente, a geladeira com o estatuto já organizadinha. Aqui a gente colocou os cestinhos, ó, pra colocar os meus lanchinhos naturais. Aqui fica super prático pra café da manhã também, ó. Aqui ficou a tapioca, aqui tem queijo ralado. Essa cestinha que eu uso sempre, aqui todos os dias, ó, você já pega, já leva na mesa assim, já facilita, já é prático tudo que você precisa. Aqui também com iogurte, os laticínios, as minhas mantegueiras e uma quedeira ali que tá vazia, por enquanto. Mas ó como já fica um visual bonito, usar o acrílico na geladeira, fica um visual organizado e limpo também, né? Gente, agora eles foram ali pra parte das louças e depois vocês vão ver a imagem do antes e depois, mas já com esse suporte aqui, ó, que eles usaram, que é este daqui, tá vendo? Ele é um aramado super firme, daí eu já crio um nicho ali, né? E sobrou até espaço pra colocar o copo ali. Na foto vocês vão ver, mas eu tinha um copo da Coca-Cola que ficava ali em cima, porque ele não... Exatamente, temos ali a nossa aeromoça. Ele ficava ali em cima e me irritava profundamente. Agora desceu, porque sobrou espaço com esse super organizador aqui e outra, né? É mais resistente do que o que eu tinha, né, gente? Só a qualidade. O antes e o depois. O coitado, gente. Ele era um pobrezinho, mas agora, ó, tá bonito. Tchau, 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 tchau. Gente, mais um armário que me deixou impactada aqui, porque sobrou espaço. Ali as travessas, eles usaram uns nichos ali pra fazer mais uma prateleira. Ali a gente trocou os suportes de xícara, que antes eu tinha uns bem... Né, gente? Esses. Assim, super resistentes, maravilhosos. Agora não, eles estão ali bem firminhos, as xícaras com as canecas. Ficou super divididinho. Aqui, ó, cestinha de remédio de café da manhã, que ficou bem mais prática do que a que eu usava. Os herméticos, né, pra... Coisinhas de café da manhã, essas coisinhas. E olha isso aqui. Pra colocar papel alumínio, saquinho de freezer também, que cria essa outra prateleira. E ficou ótimo, por quê? Eu tava guardando aonde, Letícia? Me fale. Na última gaveta. Eu já sou uma senhora de 33 anos. Não, sério, gente. Era péssimo toda hora pegar ali. E daí ficou aqui, que fica bem mais prático, papel alumínio. Esse aqui, que é aquele papel filme. E também o suporte aqui da torradeira, pra fazer misto. Porque isso aqui eu uso sempre de manhã. Já fica aqui todos os itens de café da manhã fácil. Perto da torradeira, inclusive. E uma caixa de chás, super linda, com as divisórias aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Precisa comprar chá agora, né? Porque o maridão gosta de tomar chá. E aqui com as divisórias, ela é alta também, ó. Aí cabe certinho os saquinhos. Eu tava guardando antes nessa daqui. Que eu vou aproveitar pra organizar alguma coisa no banheiro. E agora a gente vai partir aqui, né? Que aqui, minha filha, aqui é o bicho. Aqui vai ser tenso. Mas eu já vou tirar os de plástico ali. Já levei bronca já, né? Lucas, eu tenho que tirar os de plástico, né? Vai sair o escorpião dali. Exatamente, viu gente? Plástico não. E aqui tem muita tranqueirinha. Muita coisinha de mesa posta. Coisa de inox. Tá tudo meio misturadão aqui. Vamos ver. Bora? Esse pode ir embora. Tô sendo gente boa. Porque agora a gente tem... Tá, esse também é mesmo. Gente, tem que desapegar. Porque senão, ó, todos os meus potinhos de plástico redondos que eu falei pra vocês estão indo embora. O quadrado também pode... Ah, isso aqui é tampa. É, só os quadrados... Ah, é dessa aqui, ó. Mas vamos ir embora. Tem mais tampa do que pote? Tem mais... Pois é, gente. Eu falei, gente, eu tô perdendo minha reputação hoje aqui. Tá todo mundo descobrindo os podres aqui. Também vai embora. Esse aqui tá quebrado. Então, é, esse aí... Não, esse vai embora. Tá, não, eu tava já pensando nisso. Eu precisava de um pãozinho. Tem uns potos novos ali. Não, tem uns lindos ali. Você vê. A tampa não quebra. A tampa não quebra. Essa é a bobagem, às vezes, da gente... Com todo respeito. Com todo respeito, vai fundo. De comprar coisa barata. Sim. Porque você compra várias vezes daí. É verdade. Quando você compra uma coisa de qualidade, você compra e tem aquilo por ano. É verdade. Viu, gente? Compa aí, Cinti. Fica a dica. Ah, então esse aí também pode dar. O dosador não. Então, esse dosador, eu já preciso comprar um novo. Mas, então, eu tenho que explicar. Até comprar. Ah, não, tem... É, até comprar, porque senão eu não sei fazer nada sem medir a farinha, gente. Não sei. A Clotilde também pode ir. Acho que nem é a Clotilde o nome dela. É o nome da Judite. Então... Ela tem o nome. É que é pra limpar o microfone. É pra limpar. Funciona? Então eu usei. Mais alguma coisa dessas aqui que é de descarte? Descarte, gente. A gente só sugere, mas quem faz o descarte sempre é o cliente, tá? Porque ele sabe, né? O que ele quer repor, ou o que ele usa, o que ele não usa. Eu não tenho como saber. Então a gente fica aqui na base do incentivo. Vamos, Cíntia! Desapega! Nossa, por favor! Tá, a queijeira ali a gente dá embora. As de trás? É, porque não funciona essa queijeira. É uma porcaria. Não, por que não funciona? Não sai o queijo dali. Tô me sentindo no esquadrão da moda. É o esquadrão do pote. Gente, o sonho do pote de vidro próprio, realizado. Uma coisa que a gente indica, se possível, é guardar os potes com tampa. No caso da Cíntia, a gente tem pouco espaço. Aí o que a gente faz? Tenta organizar as tampas em um organizador e empilhar os potes, porque é uma maneira de ganhar espaço. Sim, porque aqui tá tenso. E aí sempre colocar as tampas num organizador, porque se você coloca as tampas, geralmente o que a gente faz? Pega o pote maior de todos e coloca todas as tampas ou coisas dentro. Aí você precisa usar o pote, você joga tudo. Eu faço isso aí. Então agora, resolvido. Olha isso. Desapeguei de algumas coisas ali. Foram substituídas pelos potes de vidro. Aí usado o nicho também pra aumentar o espaço. Espaço, estamos aqui sobrando espaço mais uma vez. Ai gente, sério. Aqui eu achei que não tinha mais jeito. As minhas coisas vazias da geladeira, que estavam lá guardadas, elas têm um lugar normal. Têm um lugar agora. E a gente coloca essas coisas, principalmente que tem um formato complicado pra empilhar, e que a gente teria que colocar só um no espaço, não tem como colocar outra coisa em cima, num organizador. Porque aí você consegue fazer do organizador uma espécie de gaveta na prateleira, e aí quando você precisa encontrar alguma coisa, você puxa. Fácil. Exatamente. Gente, só não dá jeito na morte na vida. Pro resto, chama a home. Chama a home, gente. Gente, eles terminaram a organização. Como vocês viram aí no antes e depois, ficou show de bola. Obrigada, gente, pela organização. Porque agora realmente facilitou coisas aqui que eu já nem tinha mais futuro, achava que nunca ia dar certo. Deu mesmo sem buffet ainda na sala de jantar. Imagina com buffet, gente. Aí vai ficar show de bola. Ainda mais que agora tá organizado, né? Já fica mais fácil depois pra eu passar as coisas pra lá. E gente, olha só, tem novidade pra vocês que me acompanham aqui no Instagram, não, no YouTube. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, me acompanha lá também. Acompanha a Home Safe Home. Eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. E vai ter cupom de desconto pra vocês. De 10%, né, gente? 10. 10% em todo o site. Eles entregam pra todo o Brasil também. É só também o site, eu vou deixar aqui na descrição. E eu preciso falar uma coisa de verdade mesmo, gente. A gente tem que valorizar porque a Home Safe Home, eles se preocupam muito, porque é perceptível isso em produtos de qualidade, sabe? Você pode comprar lá qualquer coisa que... A maior preocupação deles, e eu sinto isso, eu vejo isso, é em pegar fornecedores de qualidade, produtos de qualidade. E a gente tem que valorizar essas coisas, porque eles são muito preocupados com isso mesmo. Tô muito feliz com a minha cozinha organizada. Que bom. E é isso, gente. A gente só quer agradecer aí pela oportunidade de receber a gente mais uma vez nessa casa. Que bom que você gostou. Amei, sempre, né, gente? Serviço mara. É isso, gente. Então, ó, cupom de desconto tá aqui embaixo. Aproveitem, porque tem muita coisa legal no site, como eu falei. Pra quem gosta de organização assim como eu, dá pra ficar horas lá vendo os organizadores em detalhes. E é isso, gente. Como eu não finalizei o nosso vídeo aqui, naquele padrão de sempre, né, gente? Pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal. Voltei, estava aqui editando o vídeo. Aí eu falei, vamos finalizar bonitinho, né? Mas assim, gente, eu compartilhei com vocês. Eu acho que também dá pra vocês se inspirarem muito aí pra organizar a cozinha de vocês. Inclusive, o Instagram da Home Safe Home, eles sempre estão dando dicas, sabe? Não é só um perfil de loja, não. Eles sempre estão compartilhando lá as organizações que eles fazem. Então, é realmente um Instagram muito legal pra vocês se acompanharem, se inspirarem. E eu falo de verdade, porque eu tenho um carinho muito grande pela Home. Que eles sempre arrasam demais, seja nos produtos, nos serviços. Eles sempre prestam bom atendimento. Então, eu adoro de verdade. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo, gente. Se ainda não é inscrito, ó, se inscreva por aqui, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.